E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio TGames e galera, estamos aqui com mais um vídeo, beleza? De Forza Horizon 4 pra vocês no canal, beleza? Hoje eu vou jogar com vocês aqui missões diárias, beleza? Na verdade, missões semanais, beleza? Então já vai deixando tudo lá, inscrevendo no canal, ativando o sininho e dando like na live no YouTube aí, beleza galera? E pessoal, só lembrando que lives aqui no canal é aqui na Trovo, beleza? E também na Twitch, beleza? Mas o canal principal é na Trovo, beleza? Então já vai deixando, inscrevendo no canal, ativando o sininho e beleza galera, vamos lá partir pro jogo, beleza? Então hoje a gente vai jogar... Partimos online. Bem-vindo de volta, Júlio. Então galera, chegamos aqui. Primeira corrida... Primeira abertura do campeonato, beleza? Beleza, aqui vamos ver se a gente tem carro pra comprar. Eu tenho 4 milhões e pouco. Pô, vamos ver se esse aqui é mais caro, né? Mas infelizmente tem que gastar dinheiro um pouco com o jogo, né? Então vamos ver se eu vou escolher a cor mesmo, o oficial, beleza? Vamos lá. Deixa eu dar um pulado na música aqui, peraí. Vamos lá. É bem-vindo galera que eu tô gravando esse vídeo aqui em live, beleza? O que é isso? Lembra galera que a corrida Todas as corridas que eu vou fazer aqui atualmente Estou na dificuldade muito alta Beleza Muito habilidoso quer dizer É o mínimo para poder correr Em breve se tudo der certo Vou colocar a metade de dificuldade Em breve Fazer uma curvinha aqui Desvagadinho para não ter perigo de derrapar Beleza A tração acho que a traseira Não lembro se a traseira O dianteiro desse carro aqui Não lembro se a traseira Beleza Primeira corrida Do campeonato está Feito Beleza Beleza Chegamos Galera Para o vídeo ficar bem legal Ficar bem assistível Eu vou Fazer uns cortezinhos Beleza Fazer umas edições Da hora Então Tamo junto Vamos lá E aqui com a pista moiada Ficou meio difícil agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Deu um treco estranho Aí no carro Eu só acho que esse carro aqui Não vale os dois milhão Que eu paguei não Viu galera Perdão Tô vendo Só retroceder aqui né E o bom Aqui não freou Na curvinha Não tirou o pé na curva Tira um pouquinho Para poder fazer uma curvinha Mais legal Ó Olha o drift Que telega agora hein Aí Bati Belezura Belezura Mais uma pista aqui Mais uma corrida aqui Feita Beleza Tamo junto Espero que As próximas corridas Não tem que comprar carro Porque Acho que já não vai ter dinheiro Vou sair meu Vamos lá hein Vamos lá hein Vamos ver aqui outra corrida Partimos Vamos lá Sabe o que é melhor Do que um campeonato Da temporada No verão Ah Poucas coisas Na verdade Divista-se Como assim Fez outra corrida Eu não sei Peraí Prendi Foi nada Galera Vamos lá de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a volta única? Beleza. Partimos. Tomar água aqui para hidratar. Beleza. Beleza. Vamos aqui para a outra aqui. Vamos aqui para a outra aqui. Mas está dando uma travadinha. No próximo vídeo eu troco o HD que eu troco aonde vai salvar no HD, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vixe, muita curva para tração única, tração na AWD, derrapa demais, bom, já não gostei, vou ter que dar uma, uma resitada aqui, vamos lá, É quase impossível vou derrapar aqui velha A atração está desligada, a estabilidade também está desligada, é quase impossível não derrapar. É o seguinte galera, vou dar um corte aqui e vou colocar a tração AWD no carro, senão não dá para correr em curva. Vou lá, só vou pôr a tração, vou mexer mais nada. Não, não é aqui que põe não. Beleza, só vou mexer nessa parte. Beleza, vamos lá em. Aí viu, tração dianteira é outra, a AWD é outra, peraí, será que é a mesma corrida daqui? Vamos ver. É a mesma corrida. Vamos lá então, hein. Quero agradecer a galera que está assistindo aí, beleza? Obrigado de coração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que tem tração traseira é os Formula 1, cara. É o único jogo. Beleza. Que tem tração traseira. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Vamos lá. 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 Ih, galera. Peraí. Cadê a luz? Esqueci de acender a luz. Beleza. Partimos. Primeiro campeonato concluído. Legal. E aí, vamos lá. Agora, outro campeonato. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos usar essa... Parece que o prêmio é uma Ferrari F40. Beleza? Então, partimos, galera. Vamos lá, hein? Beleza. Beleza, chegamos aqui agora na corrida. Partimos, galera. Vamos lá. Um campeonato no Horizon no verão. O que mais você pode querer? Opa, tem um carro, sim. Vamos pegar o carro que a gente já tem, né, galera? Então, partimos. Vamos lá, então, hein? Vamos lá, então, hein? Vamos lá, vamos lá. 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 Tentar ficar dentro da pista, né? Porque senão eu perco a velocidade. O cara tá na minha cola aqui, velho. O Doravá tá na minha cola. Beleza. Primeira corrida concluída. Do circuito. Vocês acham que é o primeiro circuito concluído na corrida? Ou vice-versa, não sei como se fala direito. Se alguém sabe, é tudo aí na descrição. Então vamos lá em mais uma corrida aqui, galera. Pequeno cortezinho aqui. Beleza. Chegamos aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não faz curvas com o carro aqui, velho. Corrida única. E aí, deixa eu resetar. Deu ruim. E aí, deixa eu resetar. E aí, deixa eu resetar. E aí, deixa eu resetar. Não consegui frear. E aí, deixa eu resetar. E aí, deixa eu resetar. Beleza, tamo junto. Ganhamos mais uma. Beleza. Vamos chegar aqui na corrida aqui. E aí, eu continuo. Beleza, chegamos, hein, galera. Vamos lá. Você chegou ao destino. Vamos lá. E aí, cadê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa pista eu já conheço. Nem precisava ter traçado. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Mais um campeonato feito. Mais um campeonato feito. Beleza. Mais um campeonato feito. Mais um campeonato feito. Mais um campeonato feito. Mais um campeonato feito. Mais um campeonato feito 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 feito feito. Beleza, partimos Bem a F40 Agora galera, vai ser o campeonato da Da rodada, beleza? Prêmio nova 69F Beleza, na verdade Vamos lá Então quando estiver na corrida Já vou Já vou Gravar, beleza? Vamos lá Lá vem o verão É ótimo ver que você está se envolvendo nos nossos campeonatos da temporada Espero que você goste desse Vamos lá Vamos lá, partiu Nenhum carro 4x4, mano Esse aqui é 91 Fica o mais potente Beleza Beleza Ótimo, vamos lá Caramba Nossa Não vira o carro O carro não vira, velho Dá um restart aqui Ele tem uma retona, mas não vira Eu sei que me dá bem agora Que o carro Que o carro não parece que não tinha freio Vamos lá Pesadão Pesadão Esse carro para arrancada deve ser muito pica, velho Deve ser muito forte, na verdade Galera, eu vou ter que sair da corrida para poder Dar uma aprimorada no carro Senão eu não vou conseguir jogar Ele não vira Só tem reta Vamos lá, então Primeiramente, né Vamos ver Qual que é a classe dele, né Para poder Quando for aprimorar o carro Não der ruim, né Agora ele é Ele é S1 900 Beleza Então partimos Vamos lá Esse jogo é crachá S1 900 Vamos ver aqui S1 900 Quatro por quatro Vamos ver Esse aqui mesmo Vamos lá Let's go, man Espero que eu tenha um pouco mais de curva Vamos aqui Providar que essa coisa aqui é daqui, né Então vamos pegar mais perto Vamos lá, hein Hum, esse carro aqui, mano Corvette Vamos ver Esse aqui Depois o Corvette A gente vê Você precisou Que o Corvette O Corvette Tira mais curva Aí é só colocar o AWD nele Aí correr Então vamos lá Mas digamos que tá melhor pra fazer curva Mas ainda assim tá risco Mas ainda assim 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 Beleza Última corrida Última curva Aí então A vitória certa Eu acho que eu vou pegar o Corvette depois, viu galera? Vamos lá Fazer um leve cortezinho aqui, beleza galera? Então partimos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos pegar o Corvette aqui, né? Só pra ver como é que é Estamos lá, vamos lá E aí Vamos lá. É, não dá pra usar o Corvette nessas condições. Então vou dar um pequeno cortezinho aqui e colocar a LWD, aí partimos com o Rig de novo, beleza galera? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ler a S1-900 de novo. Não, eu já vi que é aqui. Beleza, vamos lá. O que eu pensei, tá pra Rally, né velho? Porque ali, a pista que eu vou correr com ele vai ser de Rally. Aqui não mostra, né? Mas vamos lá. Quando for seguro, tem minha volta e retorne. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Aí o Corvette faz curva. Devia ter pegado desde o início. Beleza, galera. Corvette aqui aprimorado. Está modo AWD. Partimos jogar então com ele. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chovendo, cara. Gosto de diferença, pessoal. Corrida única Mas você quer perder o checkpoint Corrida única Corrida única Corrida única Corrida única Corrida única Beleza então Vamos ver se não tem mais nada pra correr Ainda tem Tem sim Julião Vamos lá Ver mais uma corrida Aí finalizamos o vídeo por a Por a Aqui Vamos lá Vamos fazer o corte de leve aqui beleza E quando chegar na corrida Do início a corrida Beleza ao vídeo Parece que chegamos aqui na corrida beleza Então partimos aqui Você chegou ao destino Vamos lá Corvetão Fica porra meu filho Vamos lá Comply A 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 Então tá, volta Único então, partimos. Outro corvete ele tá arregaçando, hein? Salamão, vamos juntos, hein, velho. Outro corvete ele tá arregaçando, hein, velho, 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 velho. Vou se entradasso aqui, galera, foi mal. Outro corvete ele tá arregaçando, né? Bate feio agora 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 Bate feio agora